Música Olha lá, acho que o Megumi vai contar o plano, né? Do buraco e tudo Que é por onde eles iriam sair Agora vai mais Ó Eu nunca vi um polvo da tanto trabalho Eu realmente gosto de ir na missão Mas não penso em morir E agora só vai, gente Não vai sair Não sei se esse menino fez a lecção Não tem como É um polvo da Olha lá, tudo lindo Pé sem braços Muito legal como eles continuam no outro tipo Olha lá Todo mundo já estava prestes a ir Suja, é linda, pô Mano Todo mundo ficou chocado Meu Deus Mano Você parece tão loucura Não pode ser Que é isso Eu amo a pessoa que pega tudo Mano 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 Ih, não dá Não vai mesmo O Toshi tá do lado dele Não sei, mas por que Vai dar um sorrisinho Não conhece Ah, mas não ocorreu isso Não Ai, que tontos, ué Que tontos Meu Deus Você encontrou ele Tão ligado, tipo Ele vai lutar, tipo, a favor dele Que isso? Tá ferrado Que bizarro Que bizarro Que isso? Gente, abriu o mar no meio Virou santo Não dá prazer Mas é isso Que isso? 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 Meu Deus, meus dedos também Andam sobre as águas Que loucura, mano Eu tô chocada Eu tô chocada A fluidez tá muito boa, né? Não sou mordido Não sou mordido Não, ele é mordido Não, ele é mordido Gente, eu tô já insano, né? Não sou mais Não sou mais Não sou mais Ele não é mordido Ele tava tipo Carros Manda ele com a armazinha da maquina, hein? Olha Caramba E não acerta nem peixe Nem aquele peixe, né? Sim, não Eu entendi Que o seu que quer É o que quer Que isso parece É claro Nossa, levou lá pro fundo do mar Eu sei que ele vai ser destruído por isso, será? Eu não sei também, mas aqui, né? Caramba! Eu tenho muito medo do mar, vocês sabem, né? Tipo assim, a profundidade dele, porque será que ele esconde lá embaixo? A gente já não sabe tudo sobre o mar A gente sabe que é na porcentagem sobre ele Imagina, vocês tem bichos bizarros assim também Eu sei que tem um dano, isso Conseguiu sair vivo daquilo Vivo É O cara é pro pai, então não vai me apagar O pai, tipo, o impacto ali, meu Deus, cara Nossa, ele é muito rápido, né? Ele corta a água como se fosse nada Todo mundo está observando Tá matando inimigo, então tá ótimo, né? Será que vão contar pro Megumi, que é o pai dele? Tadinho do Megumi Tadinho do Megumi Tadinho do Megumi Por quê? Tடinho do Megumi Tadinho do Megumi Tadinho do Megumi Nossa, estragou o negócio da mate Eu tenho que daria Tá te aqueira Não Tadinho do Megumi Tadinho andando Então você vai Não meia Tadinho do Megumi Deschan Respeito, meu marido faleceu Aquela boca, garoto Não, se todo mundo vai deixar Não, velho, deixa pra lá O cara que tá em samba, olha lá A felicidade Nossa Não, o cérebro Isso não é bom Já mora Não dizem que era um tímio não Tá bom, nossa Tá fazendo sushi Obrigada Que é meu marido Mãe Mãe Até então, era. Agora, não sabemos. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que soltar as coxas na taquinha, viu? Ai, ficamos ansiosos. Essa coisa lenta, assim, não tem ação. A gente fica criando várias teorias. Então ele conseguiu esse amigo? Sim, eu sei, eu sei que sei. Existe muita coisa assim, não sei. Que diabos? Entendeu? 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 Deixa eu ver. Entendeu? Mônico, é um perro. Cara, nem viro. É um perro, cando. Oh, que outro? Gente, tá acontecendo muita coisa com essa cidade Que ferro que não é isso, é a coisa que é isso Graças a Deus Boa coisa Mas aí a gente perma que isso aí também é forte É E chegou a boa, né Já deu trabalho, imagina isso aí Porque o gozo é uma coisa, né Mas e o pessoal é isso Não será que isso aí não? Mano, Jô tá contra aí Vivo, ok O que é isso? Isso é uma ilusão, ninguém está morto E o Geku E obviamente também a máquina Mano Ah não Matou o estrenão Matou o velho Ah não, gente Eu não entendi nada Mas o estrenão estava inconsciente Ah As meninas lá Não, mas é a Maki, velho Não, não, não Não Não, não Não, não Não, não É Não sei Como é isso E... Olá. Oi, Magia. Ai, meu amor. Matou. Mas não acho que há tempo para publicar. Gente, tanto a pau. Caramba, mesmo depois de ter 20 dedos ingeridos. O suco não vai tomar ação ali. Não acredito. O suco não vai, tipo... Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Como que ele gosta de ser assim? Quando a pessoa está inconsciente de consciência? Não acredito. São 15, não são nem 10 Estão de boa ali, botaram Estão vivos ao final, então Ai, o que aconteceu? O que é o? Não! Que bom Sukuna Por todo o braço doido Mano Eu estou aí assim também, estou tudo nervosa de medo, me cagando nisso Gente, eles não estão nem respirando Dá pra sentir na pele né, a presença assim, você fica paralisada Nossa, ele tem presença Nossa Não ligamos Não 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 Ai, vai matar Não 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 Eu também amei, o que é isso? Na cara delas. São muito velorindas. Mas não foi. Não foi. Não foi o filme, é verdade, é. Ai, essa cena, gente. Ai, o que eu... Que isso. Deu pra perceber o porquê, né? Tem a cicatriz, tudo, postura. Eu queria não saber. Ai, vai cortar a cabeça delas. Eu não posso confiar no Sukuna, gente. O Sukuna imprevisível. O Sukuna imprevisível. Aaaaaah! Eu falhei! Oh, meu Deus! Não! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. É nem tempo, amiga. Nossa, é bizarro. Ele nasceu, ele nasceu. Ele nasceu sumir, foi vários picadinhas. O que é isso? Quebrou 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 Caraca gente Que bizarro Tô sentindo De nada meu filho Não vai pedir nada não Tô bem aqui Ele vai perder em algum momento Certamente Ele vai perder o controle em algum momento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Vamos lá Mas William Vamos lá E agora? Ele vai esperar Ele vai O que é que ele quer usar? Que uma moça O que é que esse perro quer legumes também? O que é que ele quer legumes? Sim, não sei, não sei, mas algo quer legumes? Ok Eu lembro Cara, o que é que ele quer? Vai aguentar ele? Vai aguentar ele? Vai aguentar ele, não era usado? Não, não tinha nem culpa Vai morrer Mas vai aguentar ele, não chega, ele não conseguiu acertar o ciclo Ai meu Deus Ah Megumi Sim? Sim, estou segura, estou segura quando se arrancou o coração Algo vio em Megumi E por isso não o matou E daí E aí Não sei o que é falar desse episódio galera Ok Não sei o que ele conhece É Eu vou te dar um dor Exato Isso é um dor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti